A Apple voltou a ser a companhia mais valiosa do mundo. Ué, anteontem mesmo não era a Alphabet? Pois é, a Alphabet, que é uma holding, ou seja, uma empresa maior, dona de várias outras empresas, divulgou seus números do último trimestre fiscal. E aí as ações dela subiram. Esse aumento no valor das ações fez com que o valor da companhia crescesse. E aí ela passou a Apple. Só que o valor dessas ações começou a cair. Por isso que a Apple voltou a ser a companhia mais valiosa do mundo. A Alphabet fechou o dia de ontem com capitalização de 499,94 bilhões de dólares contra 534,22 bilhões de dólares da Apple. Mais detalhes sobre isso você encontra aqui embaixo na notícia do Tecmundo. Se você estiver no YouTube, o link está na descrição desse vídeo. Até a próxima.